Fala galera! Antes na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft Story Mod. Bora lá né galera? O vídeo anterior foi muito da hora. Bora continuar aqui né? Esse bicho é cabuloso viu? Sinistro! Nesse bicho é cabuloso. Nossos amigos têm viajado longe e longe, em procurando a ordem da ferramenta. Olha esse barbudo aí cara. Achei que tinha derrotado ele, mas foi trollado. Perdeu a memória. O que é isso? Mais cabeça, o bicho só está piorando. Espera aí, agora é três bichão, é? O que é isso? O que é isso? Petra? Um bicho pegou, imagina três. Nossa. Meu Deus. Meu Deus. O que é isso? Nós não. Eu não vejo Obsidian desde o final. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Achei! Um monte de pocotó agora, hein? Deu ruim. O que é isso? 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 Achei que... O que é isso? Eita... O que é isso? Pega a galinha! Pessoal, vem atrás de nós, cara! É incrível! Não, morri! Deu ruim! Faz parte! Bora lá de novo! Bora lá de novo! Vem pro lado errado! O que tá rolando? Os Endermans estão tudo doidão, cara! Ah, qual é, cara? Puxa! Puxa! O jogo tá ficando difícil mesmo, hein? Bora lá de novo, hein? Ufa! Posso morrer de novo, não? Nó! Os Endermans estão contra o bichão? Ah, não existe! Que doideira, hein? Puxa! 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 Vou morrer duas vezes já, hein? Agora, galera, eu vou trazer um episódio inteiro num vídeo, pelo menos tentar, né? Puxa! Puxa! Tá com ele vermelhão, ela é assim? Puxa! Oi, como você está se sentindo? Eu não me sinto realmente como eu. Eu ainda não posso acreditar que você está vivo. Você não conhece a nós? Eu sou Axel. Isso é Olivia. Nós fomos amigos há muito tempo. A vida de uma coisa que ela fez algo para ela. Então ela não lembra algo? Não mesmo eu? Quem pode me esquecer? Jessi, isso é terrível. Você, Jessi, você é o que me rescuou. Diz-me, por favor, o que está acontecendo? Tudo que eu lembro é uma desfileção de blackness. Tudo o que importa é que você está segura agora. Vos amigos estão aqui, Petra. Se você dizer assim. Tudo que eu sei é que eu estava tão medo lá. Não foi certeza que eu estava morrendo. Não, você não. Você conseguiu voltar a vida. Nós não conseguimos voltar a vida. Nós não conseguimos voltar a vida. Oh, man. Madness. Por um segundo, eu quase esqueci. Estão falando sobre o Magnus? Sim. Oh, Madness. Não consegui acreditar, então. Eu ainda não consegui acreditar. Não consegui acreditar. O que aconteceu? O que aconteceu? Lou, não foi apenas com a presença. Guys, é a minha culpa. Eu sou a pessoa que conseguiu voltar a vida. Mas você não poderia ter sabido o que ia acontecer. Ela está certa. Você não pode se culpar a você, Jessi. Eu sou surpresa que você passou o tempo que ele fez. Sim. O que eu quero saber é o que aconteceu lá fora, Jessi. Por que essa coisa ainda está vivo? Minhas instruções foram simples. Você era o que estava no meio de tudo. O que foi errado? Você me disse. Desculpe? Você é o que pensou que poderíamos destruir o bloco de comando com uma grande bomba. Então o bloco de comando ainda está lá fora? Claro que está. Oh, ótimo. E agora, para fazer a verdade, nós falamos de um Withered Storm, dois, três! O plano foi uma total falha. Eu deveria ter passado a fã. Eu deveria ter passado a fã. Por que eu não destruí aquela cruzada há anos atrás? O plano não funcionou, então nós obviamente precisamos fazer um novo. O que fazemos? Por que você me perguntou? Am eu esperado saber todas as últimas coisas no universo? Eu preciso um momento para pensar. É um momento para pensar em que o Lucas está sempre usando o microfone. O Lucas sempre usa o microfone. Eu vi outras pessoas usando ele quando eu estava sendo thrown por aquele monstro. Ah, eu estava pensando em mim. Ei, ei, não é. Jesse, se o que Petra disse é verdade, eu quero dizer, você acha? Eu pensei que eles foram embora, mas se eles estavam apenas caindo no Witherstorm, Lucas, seus amigos ainda podem estar lá. Eu sei, e isso significa que eu tenho que ir para eles. Ele pode me ajudar, Jesse. O room, tudo está spinning. É tudo bem, ele faz isso. Gravel? Não. Dirt? Não acho que não. Lucas, o que você está fazendo? Eu disse, eu estou indo para o meu amigo. Eu pensei que os outros ocelotos estavam mortos, mas se eles não estão, eu preciso ir encontrar eles. Olha, eu estou agradecendo vocês por vir aqui, Sfar. Mas eu não posso deixar eles por aqui, não com três Witherstorms raging. Você pode nos levar e sair, Lucas. Você é parte de nossa equipe. E você dizendo que isso me lembra de mim que eu deixei minha equipe. Mas Lucas... Lucas, olha, você e eu, nós temos feito uma boa equipe até hoje. Eu até chamo-nos amigos. Então, espero que vocês entendam por que eu preciso ir para ajudar meus amigos. Eles fazem isso para mim. O mesmo que você iria voltar para... Eu não entendo, né? Fazer o que? Eu estou dizendo isso, mas... Se o seu coração te diz para ir, você tem que ir. Ou seja, você vai ser... O que é isso? Baú tem coisa, hein? Vê o que é que eu pôr aqui, amiguinho cat. Ei, meu irmão, você está bem? Claro que você está. Eu gostaria de dizer o mesmo para alguém mais. Tetra, como você está? Você lembra as coisas ainda? Eu... Eu não sei. Esses pequenos flashes continuam me voltando para mim, mas depois... Eles estão em frente de novo. Nós temos tentado falar com ela, mas... É como ela nunca nos conheceu antes. Eu sei que eu não conheci você antes. Ou hoje. Eu apenas não lembro... Como exatamente. Eu sempre vejo um... escuro. Mas então isso se tornou em árvores. Você totalmente veio para minha rescate na árvore, lembra? Eu lembro... Eu lembro... Eu lembro... A spider. Sim, é verdade. E você me precisa matar para você, certo? Sim, eu me levou por surpresa. Sim, está funcionando. Você lembra a Jesse. Você lembra a mim, do você? Não. E ainda... Eu me lembro... 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 Dentro dessa coisa... Hum... Bem... Algo ruim aconteceu lá. É só... Eu não me lembro o que... Eu... Eu não consegui te salvar. As coisas estavam acontecendo tão rápido, e... A coisa foi muito poderosa. Bem... Obrigado por tentar. Hum... Estou certeza. Tudo o que acontece é... Eu não vou falar que eu salvei o Gabriel, não, né? É o melhor que eu sei. Então, o que você diz? Você pode ser parte de nosso grupo de novo? Ok. Então, eu me lembro. Jesse... Olá. Você está fazendo o melhor, Gabriel? Eu sou o melhor. Eu sou o meu irmão. 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 É... Eu sinto que nossa amiga veio falecer. Você precisa se desistir. Deixem-se... Eu sou o meu irmão. O que é isso? Especialmente escolhidos. Ivor não teria se tornado em um medíaco e... Bem... Talvez Magnus ainda estaria vivo. Mas como ele não pode? Vocês fizeram o seu melhor. O que nunca aconteceu em 2018... Eu acho que vocês foram complicados. Eu aprecio você dizendo isso. Toda essa conversa do passado tem sido exaustada. Nós precisamos de restar. Ele estaria bem? Eu, honestamente, não sei. Só se voltando lá e pôr um pouco. Para nós dois. Oink, 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 oink. Oink, oink, oink. Oink, oink. 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 De novo, não! Não há nem! Eu tô lá fora pelo menos isso, né? O bicho ficou gigante, você viu? Rapaz! Rapaz! Pô, tem um monte de amigo aí. Qual é, cara? O que ele tá falando, hein? Eu quero aquele tiozinho lá. É isso aí. Vixe, será que eu é Ivor? Que vai ficar do nosso lado. Vixe. E deu ruim. Eu tenho o amulet, Ivor. Eu tenho o amulet, Ivor. Eu tenho tudo ao longo. O que? Eu não sabia. Ivor, você cria um monstro que está seguindo Jesse, e é só mais forte. Você não acha que eu percebo isso? Nada pode parar essas coisas. Nada nem afastar elas. Bem, só que Enderman. Enderman? Jesse é certo. O Vivergade passou por eles, e eles foram embora. Sônia, você acha que Enderman pode realmente destruir uma dessas coisas? Bem, isso não é além da imaginação. Se há poucos de eles trabalhando juntos, é um conceito promissor, pelo menos aqui. Se eu vejo todas as pessoas, correto? Você poderia coordenar os Enderman? E se eu conheço meu Enderman, o que precisaríamos fazer é levar eles dentro da cidade do ventre. De fato, provavelmente há mais de poucos de eles ainda na minha fortaleza. E um descanso de fato de você, o Enderman pode destruir um Enderman. Isso é só como a história da história de antigo. Você e seus loucos ideais. Eu vou embora por uma vez. Olha. O questione é, como trazer os storms e o Enderman together? E os Enderman não seguem os... Ou seja, não são mortais. O Viverstorm já está nos chamando. E só que eles nos chamam de novo para a sua fortaleza. Sim, 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 é isso. Eu vou ser caído entre uma roca e um lugar difícil. Se nós não nos trazer os Endermen aos Witherstorms, nós nos trazer os Witherstorms aos Endermen. Só um problema. Você está esquecendo do bloco de command. Ah, sim. É claro agora que nenhuma arma pode destruir. Não é mesmo uma bomba permitida. Na verdade, eu... Aquela poção dela destrói. Você quer dizer que você conhece como destruir o bloco de command? Você quer dizer que foi roubada? Sim, bem, eu criou um erro. Um plano de backup. Só para... Bem, eu diria que apenas em caso ele esteja aqui. Você está dizendo que você sabe como destruir o bloco de command? Eu estou dizendo que tem que haver um caminho. Que caminho? Um livro de estratégias. O que contém o poder do bloco de command. O bloco mesmo. Use-o para atender as Witherstorms. E você será capaz de destruir o bloco de command. Para sempre. Sim. Sim, isso é isso. Você poderia muito bem resolver todos os nossos problemas. O que estaríamos esperando? É que agora tem uma saída? Rapaz! Não! Não! Isso é isso. Não! É que não. Quero que talvez seja. Como nem poderia estar. Talvez podemos entrar no barco. É uma saída para uma saída. Bom, nós não podemos esperar e esperar para ele. Então, o que vamos fazer? Guys, há uma razão que você está seguindo. Ivor diz que é porque do amulet que Gabriel... Ivor? Oh, não me. É, Ivor. A plenitude, como sempre, Elagor. De qualquer forma, Ivor figured out que os homens estão trazendo dois amulets. Então, nós vamos lor eles de volta para Soren's Fortress e destruir o Comando Locko com um supermédio enxante supermédio. Você descobriu tudo isso agora, apenas agora? O foito é que precisamos ir para o movimento. Nós não estamos segredos. Não, por tanto, como temos aquele amulet. Eu não vou pegar isso. Eu não posso. Eu não posso, mas eu tenho que. Mas você pode ser morto. Não há forma que eu posso deixar você fazer isso. Você não entende, eu não me pergunto. Eu não acredito que você me confia agora. Você só vai fazer aquela supermédia supermédia. Eu vou te encontrar em Soren's Fortress. Eu quero ir com o Jesse. Ele foi assim, onde eu vim. Eu também. Mas o que nós fazemos com o Gabriel? O resto de vocês vão. Eu vou cuidar do Gabriel. Você está bem? Sim, mas eu não sou muito, Elagor, também. Está acontecendo um crime, hein? Eu vou cuidar do Ivor. Mas o Lucas está lá todo por ele. Não há nada que você pode fazer. Todos, cuidem bem. Sejam bem. Você também. Ah, eu queria ver, cara. Que ruim. Demorei a apertar. O que é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Você vai mais rápido? Não, se você tiver um minecart. Minecraft Starry Mod Vira o meu inglês, é? É um poliglota, rapá! Só que não, né? Vai demorar? Vai demorar? Pô, é neve agora? Tá de sacanagem! Vai cair aí, porquinho! Vai cair aí, porquinho! Ah, tá de sacanagem! Galera! Aproveitando aí, novidade, hein? Temos nossa fanpage agora, hein? Não tô deixando aí na descrição do vídeo, mas quem quiser olhar lá, é facebook.com.br do Beco Games Oficial, hein? E aproveita, deixa seu like aí no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com a galera, hein? Ah! Eu acho que estamos indo para sempre. Eu estou te dizendo, nós não podemos ir para os Farlands. Não é só o fim do nosso mundo, mas os limites da nossa compreensão. Oh, por favor! Os Farlands são um acidente feliz. A maneira de manter a vida inteira. Não, não, não! Eles são perigosos e impreditoáveis. Não, não, não. Eles são perigosos e impreditoáveis. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Eu nunca ouvi falar, mas... Eu nunca ouvi falar, mas... Eu estaria surpreso se você não tivesse. O Farlands lhe é o extremo de todas as coisas. Onde a lógica dá um caminho para o caos. Você é um lugar perigoso para visitar. E um lugar ridículo para construir um laboratório. Mas, só espere até você ver. Para aqueles dois que nunca pararam a conversar, você me perguntou? Tudo que eu posso pensar é comer. Você está brincando. Estou cansado. 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 Você nunca sabe o que pode estar morrendo ao redor. Quem foi isso? O meu sangue. Mas, não podemos voltar agora. Não temos que ir tão longe. Tudo bem. Mas, estou tomando um descanso. Estou. Estou. É que esse cara não vai trair a gente de novo não, hein? Eu que tenho que buscar comida, é? Mas, é folgado, hein? É uma batata para a galera. Com certeza, eles vão querer, né? Jesse, você encontrou alguma comida? Eu provavelmente vou levar o que eu tenho para o grupo. Para que eu fui explorar isso aqui antes, hein? E aí, vamos lá. A minha espécie. A minha espécie está morrendo. Não, não. Nada bom acontecer jamais quando a minha espécie estão envolvidos. A minha espécie está morrendo. A minha espécie está morrendo, né? Não, não é. Isso não valeu, Jesse. A minha espécie. A minha espécie amada, os espécieis. Além disso, há muitos espécieis em quando. É uma espécie? Ah, eu vou atrás do burro. Não, não vão roubar, isso não é bom. Não, não vão roubar, isso não é bom. Não, não vão roubar, isso não é bom. Um potinho de leitura de coelho. Eu não sei o que porra de coisas que tem que roubar. Oh, fã. Eu não sei o que. Meu Deus, deu ruim. E agora, José? Vai dar ruim. Que gigantesco, cara. E as batatas? O que eu vou fazer com as batatas, hein? Eu não peguei as à toa, não. Será? Ah, bom. 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 só tem ali para mim ir não tem nada para eu apertar bastante bloco caindo que viagem é essa? oi 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 vou usar essa poção do público para depois pode me ser útil oi 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 tidak ELA tem que voltar por aqui Não é também É, deu ruim Não dá pra ver a galera Dá pra ver a galera Tinha que dar pra usar a posição do pule Não tem nenhum lugar pra clicar não Será que é por aqui? Vixe Cheio de aranha ali Isso não é bom Olha aqui O caminho acaba Anei Opa, já tem alguma coisa Opa, tem problema com essas aranhas, hein? Vixe Agora deu ruim Parece que tomou um monte de arena na frente O caminho não é por aí não, hein? Poxa, cadê o caminho? Vídeo vai ficar um pouco longo, mas... Vídeo vai ficar um pouco longo, mas... Mentira Mentira, eu trago não Só tem mais duas flechas, hein? É, tô no caminho certo É por aqui que eu vi minha... Minha amiga ali embaixo, não foi? É, agora parece que vai A câmera tá seguindo, tá indo Ou não, né? Parou de ir Anei Uh, aleluia! Até que enfim achamos o caminho Tá doido? O que é um negócio de criar, é? Precisa dar uma espada nova E uma espada nova E uma espada E uma espada Dá uma vasculhada aqui primeiro, né? Pula, meu filho! Hum... Ritstoneblocks Algumas pistões Eu perguntei o que essa coisa deve ser Olá! Alguém? Olivia! Você é você? Sim! Você está! Eu acho que nunca encontrei você Algumas impressão de os outros? Não há ainda Essa mazinha? Não temos tempo para isso Quem sabe onde os outros estão agora? Eu quero dizer, a hora está aqui, Jesse Você está? Mas nós estamos perdidos em algumas ilívoras Puzles Bem, pelo menos nós estamos juntos Bem, pelo menos nós estamos juntos Sim! A time de夢, reuni-se! O quê? Agora a time de夢 A gente tem que encontrar uma maneira A partir dessa peste Pia que deslizante Pia que deslizante Rapaz, como é que chega lá? O que é que tem que chegar? O que é que tem que chegar? Pode nos levar? É algum tipo de barco voando Provavelmente nos levará para o outro lado Mas é de forma realmente ruim Mas arrumamos É realmente complicado Você pode fixá-lo, certo? Eu não sei Eu acho que está fora da minha vida Eu gostaria que eu tenha mais tempo para estudar com a Elagard Vamos, eu vou te ajudar Como você vai me ajudar quando eu nem sei onde começar? Esse layout não faz nem sentido O que eu estava a pensar? Eu acho que é muito bom Eu acho que é só eu Eu acho que é só eu Eu acho que é só eu Eu acho que ela tem que ser um bom engenheiro Eu acho que ela tem que ser um grande engenheiro Então prove her wrong Show the world what you're made of Prove her wrong? Jesse... She's the greatest redstone engineer ever She's in the order of the stone Sure, but the order are still people just like us Right Just like us I mean, how are we the ones saving the world when even they don't have what it takes? Sorin and Ivor are always at each other's throats The greatest warrior in history has wither sickness? None of them give Elagard any respect And Magnus lost his life trying to fight this Vixe E agora? É só ir pôr no bloco daqui lá não dá não? I don't know I think the order can't do this How are we supposed to? How are we supposed to do anything? With nobody All I know is the world is depending on us And maybe the world is in trouble I mean, they defeated an ender dragon Can you name even one thing we've done right? And I don't mean managing to stay alive Well, for starters, we're the ones who brought them back together again You found Elagard, I found Magnus We both played a role with Sorin Yeah, I suppose that's true Alright, I'll try it one more time Wait a second I think I see what he was trying to do Jesse, take this piston, crack it into a sticky piston Then place it on the other side of the bark along with a redstone block Eita You got all that? I think so Pistão grudento Let's do the better What else have I to do? Let's do the better Let's do the better Let's do the better Let's do the better Okay, a redstone block A redstone block We're supposed to go To place these pistons Okay, let's put the redstone block We're supposed to go To place these pistons And what else? And now is it going to go? Holy cow, we're done! We eat print and steal to get it started I'm proud of you Olivia Thanks Jesse And thanks for everything you said just before It really helped Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. É bem que reuniu todo mundo no final, né? Sumiu. Chegamos. O que foi, cara, que você está triste? Isso foi incrível, não é? Incrível? Tinkering com os farlandos não há nada para rir. Vamos ver o que ele está escondendo lá. Poções e mais poções. O que é isso? 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 É a culpa que nós fomos separados, não é realmente Isso deveria me fazer sentir melhor? Não há nenhuma razão para como essas pessoas estão restauradas Encontrar qualquer coisa aqui é impossível Tadioso, talvez Impossível? Sem jeito Ok, eu vou continuar essa busca monotonosa Mas eu reservo meu direito de grumlar sobre isso É um negócio Bom, mostrou aqui Então deve ter alguma coisa aqui O Ruben Vocês mandam um quadradinho ali Ei, Olivia, acho que há alguns redstone aqui Parece um circuito Provavelmente precisamos de uma alavanca para poderá-lo Muito mal que eu não tenho Sim, sem alavanca Sem circuito funcionando Não, 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 não Não, não Não, não Ah, vamos criar uma alavanca Uhum Hmm, eu não sei o que está lá Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Porque esse monte Muscendo Estou aqui 점ig Estou aqui Estou aqui phub Mais ou mais tarde, tudo vai voltar. Obrigada, Jesse. Eu realmente preciso de um banco. Mesmo se você esteja dizendo o que eu quero ouvir. Dá para criar uma alavanca? Primeiro, eu preciso de uma alavanca. Ok, você tem os alavanca. Dá aquela alavanca? Ah, moleque. Bora lá no buraco. Não sei não, hein? É lava de mentira? Que bosta é essa? É um lugar secreto. Certo! Por que você construir uma passagem secreta em uma casa que ninguém nunca visita? Por que você não iria? As passagem secreta são legal. Bom ponto. E aí tem, hein? Deu ruim. Vocês estão bem, Caddy? Nós estamos bem. Mas a alavanca não está funcionando mais. Estão lá. Nós vamos ir lá e ver o que podemos encontrar. Estão demorando, hein? Eu sabia que aconteceu alguma coisa do tipo. Estão demorando. Estão demorando. Estão demorando tudo em um lugar. Estão demorando tudo. Estão demoraando. Estão demoraando. Estão demoraando tudo em um lugar. Talvez por lá... Deja. Aperce einfach, claro. O que deveria ser em algum lugar? Estão desculpados. Ah! A very same one the order built all those years ago. It was so green back then. It looks just as bright as on the day we crafted. Jesse, what are you doing? Uh, taking this really cool, rare item. We might need it to unlock that door. Very well. Just be careful. See? And now, huh? These gas tears, they're super hard to get. You don't know the habit. It was our first official mission as the Order of the Stone. We fought those gas for hours. And these tears for our reward. Well, we're going to get everything. Ladão! This one. 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 You can only get them under the water, right? Precisely. We nearly ran out of oxygen. Get in these. The one. This one. You can use them spare buckets just to grab a few extra breaths. Nós usamos a maioria das reis para criar uma lanterna de lã. Isso é tudo o que resta. Prismarine significa uma palavra. Prismarine. Eu estou achando que nós vamos pegar isso aí. E vai acontecer alguma coisa muito ruim. Sei lá. Só acho. Então, quando esse black ice come from? Ah, nós nos trazemos de volta do ice-plane Spikes. Foi mais frio lá do que em qualquer lugar que nós já estivemos. Mas Magnus caiu tantas vezes que a nossa loucura nos mantém. Depois disso, eu sabia que estávamos prontos para enfrentar o Ender Dragon. Isso é frio e frio. Será que agora abre a porta? Então, outro caminho ali para a direita. Eu não vou olhar isso agora não. Primeiro eu vou ali naquele canto ali ó. Nem dá pra ir. Vão bora lá no funil né. Eu sei que você sabe qualquer coisa. Tá difícil hein galera. Foi esse aqui, esse aqui, esse aí, disse que é vai, não é. Isso eu acho que é aqui. Ah, tá. Então esse aqui é aqui, esse aqui. Aleluia! Tchau. Vamos pegar esse tal livro. Vamos ver esse botão. Tchau. Tchau. Bom, um já morreu então tem que apagar a luz dele, certo? Ou não? Tchau. 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 Foi ele que fez Foi o contrário A Btnt é ele Esse aqui é o Gabriel Redstone Quem é Redstone? É da arquiteta? O que eu tenho que fazer? É só apagar tudo Bom, flecha Ah, tem um negocinho azul ali Flesh e espada Ei Ruben, dê-me um boost, Lilia Vai lá naquela alavanca? Ou não? Ah 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 Outra porta? Tá de sacanagem Tá de sacanagem Mas deve que eu tenho que achar a sequencia aqui né? E a espada Ou só deixar ligada essas Mata. Tranquilo. Arco. Está apagado. Vai dar errado. Está apagado também. Vamos apagar outro ali. Vai voltar tudo de novo. Está apagado. Está apagado. Está apagado. Agora era para ser o dragão, não é? É. Está aqui o fim. Está apagado. Está apagado. Está apagado. Está apagado. Estou abagado. Está apagado. Está apagado. E aí Seu banda de mentiroso Vixi Prisionou Mandou ele embora E aí O que é isso? Ah, então era ele. Ele usou. Ah, então era ele. 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 Ele usou. Ah, então era ele. 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 Ah, ele é de diamante. Ah, então era ele. Ah, então era ele. Ah, que doideira. Caralho! A verde. Vamos combinar. Poxa! Poxa! Vou ficar com a do Magnus. A memória dele. Muito bem. Mas, pelo menos, ele tem algumas informações. Não é bom para mim. Boa arma, Jacky! Obrigado! Vamos voltar para o Stronghold, para ver como o Stronghold está fazendo com o Ender. Os Pacotano tinham fugido. O que é isso? Minha fortuna. Eu vejo o Enderman, então... Isso significa que o plano está funcionando, certo? Não deveria ter o Enderman abandonado essas coisas? Não, não. Algo está errado. Jesse, por aqui! Axel! Vocês precisam de... Agora vai! É, cadê o Amuleto? É, cadê o Amuleto? É, cadê o Amuleto? É, cadê o Amuleto? O Amuleto? É, cadê 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 o Amuleto? Cadê o Amuleto? É, cadê o Amuleto? É, cadê o Amuleto? Você vai fugir, tio? Covarde! Sorin, seu covarde! Eu não acredito em você! Eu posso! Jesse, você pode lidar com coisas aqui, certo? O que? Eu não posso deixar ele de ter que matar! Só vá para o Grande Bloco e destruí-lo! Sorin! Muito obrigado pelo Ordem do Porco, rapaz! Precisa pegar esses Endermen que ataca-los! O Tractor Beam! Jesse, é isso! Faça eles te chamar no Tractor Beam! O Tractor Beam! Porra, irmão! Perna pra quem tem! Sim, eles estão caindo! O que é isso? Sim, eles estão caindo! Aqui! Vamos ver como você gosta disso! Uh oh! Ah não! Morreu, mas... Consegui! Ele está chegando ao fim! Eu não aguento mais ver esse bicho! Não, porquinho! Não, porquinho! Sai daqui, porquinho! Não, porquinho! Sai daí, Ruben! Ai, ai, ai! Tapom! Tava! No! Ao iria! E ai... Tava! E ai... Tava! Ah, quer só ver? Ah, é isso aí, hein? Como é que faz isso? Eu não sei. Bora lá então, filha. Bora lá, bora lá, bora lá. Não, de novo? Não! Ah tá, eu sozinho me segurei espetando, gente. Tá certo. Vamos lá. Eu tenho você. Lucas, você está aqui. Ocelot, destraça essa Wither's Skull. Ei, você! Pegue um monte de coisa. Aí sim. Agora vamos rápido e construir essa coisa. Bora! Bora lá, bora lá, bora lá. Bora! Vamos lá. Vocês estão prontos ainda? Precisa mais um segundo. Ok, está terminado. Rápido, clima. Jesse, você pode fazer isso. Eu sei que você pode. Nós todos fazemos. Obrigado, galera. Isso é muito bom. Vamos destruir esse bicho pela segunda vez? Ruben, não espera para ele. Não, o que o Ruben foi fazer ali? Não, a gente vai dar aquela doença do Wither também, não? Nossa, olha. Tem gente ali, cara. O que é isso? Que viagem. O que está rolando? Ah, o açougueiro. Ele está mostrando o caminho, pelo menos, né? Ah, Chams. E agora, o que é que eu tenho que fazer? Ih, rapaz. Deu ruim, hein? O que é isso? Ah, Lug. Ah, o que é isso? O que é isso? Ah, isso corta tudo Eita Está desgana, não é? Está rolando Poção do puro Estou aqui, eu vou tentar me at this time Ih, rapaz Deu ruim Não quero morrer Puta merda Despertar o pau sem querer Liza Se você, rapaz Deu kazá-lo O que é isso? 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 Fiquei triste, cara, de verdade. É o seu Madruga? É triste, mas ali é o seu Madruga, sim. Oh, que pai, hein, cara? Uma semana depois. Memorial para ele. Tem que ter medo. Tem que ter memorial para ele. Sim. E agora, o que vai rolar? Tem que ter medo, Jesse. Talvez eles deveriam saber a verdade sobre os homens. Oh, aquelas lias retornam. Talvez eu finalmente come clean. Você está certo. Eles deveriam saber. E agora. Oh, aquelas lias retornam. Todos nós, nós vamos ver uma grande�o a todos. E ele é um grande�o a debo a Jesse e seus amigos, mas eu também owe uma�o a debo a vocês, que é por isso... É por isso que... Eu queria dizer algo algo sobre o ORE. A ordem da Estona Não é o que vocês todos acreditam Nós fomos Trolls Nós usamos o bloco de command para falsificar nosso legado Nós não fomos heróis Então é hora para o mundo celebrar novos heróis Real heróis É o silêncio Obrigado, obrigado, todo mundo Eu sei que você acha que eu estou aqui porque eu salvou o mundo ou algo Mas a verdade é que eu não fiz isso alone Muito bem do que Você vê, eu tive a ordem da Estona Sure, eles falaram sobre algumas coisas Mas não significa que eu não precisava Gabriel aqui? Ele nunca me confundiu Mesmo quando ele estava muito morto para andar Ele até me confundiu com o Amulet Orders Eu estou honrado de chamá-lo de mentor e de amigo A honra é minha, Jessica De qualquer forma É louco de pensar que meus amigos e eu começaram a ser um Treyhouse E agora nós fomos em alguns dos lugares estranhos do mundo Bom, tá? Nós até nos tornamos até Boom Town, onde nós conhecemos o Magnus E alguns dos seus seguidores entusiastas E todos os seguidores Mas tudo tudo foi feito e feito E você sabe o que realmente importava? É? 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 É, eu não fiz isso É? É? Oh, man! Isso vai ser tão legal Psssss E aí É? 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 Eu? É? É? Ó É? Minus amigos, eu estou agora feliz de apresentar-vos a nova ordem da show! Minus amigos, eu estou agora feliz de apresentar-vos a uma nova ordem da show. Minus amigos, eu estou agora feliz de apresentar-vos a uma nova ordem da show! Fiquem com Deus e fui!